Tá doido que eu vou fazer propaganda de você E a gente Tô indo ali fazer um job Com um cara que eu sou muito fã Muito fã E eu sempre quis ser fotografada por ele E agora Eu tô Indo fazer isso Por uma causa incrível Eu vou contar pra vocês assim que eu puder Assim que eu puder eu conto Tudo bem com vocês? Tudo bem? Não esqueçam isso Quem tem isso aqui Tem tudo na vida Meu travesseiro Tem todas as cores Coleção Coleção Só chega aqui, opa, durmo Meia horinha, durmo, 20 minutos, durmo Avião Durmo Treme tudo, pô Tô achando que eu tô dentro de uma montanha russa No sonho mesmo Tudo certo Vou contar pra vocês, gente Então a Mob Recebeu esse convite Eles estão fazendo Juntamente com Amparo Animal Uma coleção cápsula Chamada Life Print A coleção a gente evidencia As pintas da onça pintada As pintas da onça pintada Que está em extinção Então todo o lucro Revertido das peças Serão 12 peças Onde eu e mais um monte de mulher bonita Adriane Galiste Eu vou ajudar, gente É a Paloma Verdade Paloma Verdade Cristiano Fernandes Um monte de mulher maravilhosa Vai estar também sendo fotografada Pelo maravilhoso Jax Até eu me confundo Jax 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 Me dar uma caixinha Aqui, ó Falando sobre as onças pintadas E aí Presentinhos pra mim Uma canga Ó, a almofadinha que eu falei Pra dormir Ganhei mais uma Uma chuquinha de cabelo Que eu amo É... Pra fazer Botar no fundo do celular, né? Capinha de celular Amei Trabalho delícia Rapidinho Que vai ajudar Né? Quando a gente consegue ajudar Através do nosso trabalho É mais gostoso ainda E eu fotografei com um cara Que eu sou fã demais Que é o Jax Sempre quis fotografar com ele Nossa, as fotos ficaram muito lindas, gente Vocês não estão entendendo, não Ficaram muito lindas Muito felizes E aí Se inscreva no canal. As fotos tão maras Maravilhosa Como então? Regocinho Olha o trilha E aí Obrigado.